Três coisas fundamentais para você fazer ou conferir antes do começo do assentamento do piso. A primeira coisa que você tem que se atentar antes de começar o assentamento do piso, pessoal, é sobre o nível. Quando a gente fala de nível, nós estamos referindo a várias coisas. Por exemplo, dentro de um ambiente, esse chão vai estar 100% nivelado, ele vai ter algum tipo de caimento para algum lado. É necessário o caimento ou não é necessário? Então tudo isso tem que ser estudado antes. Por exemplo, eu estou aqui na sala da minha casa, onde eu estou construindo a minha casa, e a sala é um ambiente completamente plano, sem nenhum tipo de caída. Por quê? Quando a gente fala de caída, a gente fala de escoamento de água. E geralmente precisa haver um escoamento de água em áreas externas, como as que eu estou mostrando para vocês. Garagem também, geralmente tem uma ligeira caída para frente. A água vai sentido da rampa. Áreas de serviço também tem uma leve inclinação para jogar para um ralo. Mas as partes internas da casa, como quartos e sala, geralmente são planos. Então, nos ambientes onde há necessidade do nivelamento, onde tiver que ficar plano, conferir todos os pontos, ver se não tem nenhuma bolsa para acúmulo de água em ambientes onde deve estar plano, e conferir certinho também em áreas onde precisa haver o escoamento d'água, se o escoamento está indo para o lado certo, se está convergindo para os ralos. Isso é muito importante. A segunda coisa que nós vamos conferir, pessoal, em pisos, antes de assentarmos o piso, na verdade, é a planicidade do chão. Por quê? Para assentamento de porcelanato, principalmente, pessoal, é necessário o piso estar muito bem feito. E é necessário ele estar totalmente plano, sem ondulações, para que na hora do assentamento de piso, você possa, com o denteamento da própria desempenadeira mesmo, dar ali o espaçamento certinho da argamassa, a compactação, e ele ficar totalmente nivelado. Claro, além de contar com outras técnicas, como o uso de niveladores de piso também. Mas é muito importante a régua de alumínio estar selada, ela não ter nenhuma ondulação na massa. Como que a gente confere isso? Simples, colocando uma régua em vários pontos do ambiente onde você vai assentar piso, a régua tem que estar colada no chão, ela não pode ter vãos embaixo da régua. Se tiver vãos embaixo da régua, significa que em alguns pontos a massa ficou um pouco mais funda, e às vezes é necessário dar um recapiamento de massa, ou mesmo encorpar um pouco mais. No próprio assentamento do piso mesmo, na hora de pôr a argamassa, se você perceber que está um pouco mais fundo, naquela região, colocar um pouquinho mais de argamassa para você igualar com o restante dos outros pisos. Beleza? O terceiro ponto, pessoal, a gente já citou aqui, que é sobre as caídas. Onde há necessidade de haver caídas? Como eu mencionei para vocês no início desse vídeo, ambientes como salas e quartos não há necessidade. Ambiente geralmente plano, por quê? Porque você vai fazer a limpeza desses ambientes apenas com pano úmido. Já espaços externos, como corredores, áreas do fundo, rampas, isso vai ser provavelmente lavado com mangueira. Aí você precisa ter um escoamento adequado, tanto para a rua como para convergir nos ralos. Então há necessidade de conferir as caídas dos pisos antes do assentamento. Se você não confere e simplesmente assenta e não está com um caimento adequado, a água vai começar a impulsar em certos pontos e isso vai dar muita dor de cabeça para você. Então lembre-se, antes de começar o assentamento de piso, confira o nível, o caimento e também a planicidade do contrapiso.